Gabriel, como é que você está se sentindo para lutar sua terceira vez no Majestic? Exatamente, minha terceira vez aqui no Majestic, em Manaus, estou me sentindo muito bem, estou treinado, venho de performances muito boas em outros campeonatos, então já estou no foco e no ritmo aí de campeonato, então acho que o trabalho vai ser feito com muito sucesso. O que você sabe sobre o seu adversário e como você acha que essa luta termina? Então, eu conheço ele, já conheci ele da última vez que eu vim aqui, até fui na academia dele e tal, é um cara duro, nenhum faixa preta aqui é meia boca, então os caras aqui são muito bons, terra do Jiu Jitsu, então não tem outra explicação, mas a minha expectativa é terminar a luta do meu jeito, que é finalizando, chegando nas costas de preferência e fazer o trabalho é bem feito. Qual a importância para a sua carreira, você ser um atleta fora de Manaus e vindo aqui pela terceira vez lutar, o que isso significa para você? Para mim significa muito, porque é meio que uma importação, então você busca pessoas de outros lugares para poder trazer para um evento em uma cidade onde o Jiu Jitsu é muito popular, eu me sinto muito feliz e honrado de poder estar aqui em Manaus lutando na terra que é conhecida demais pelo Jiu Jitsu de alto nível e poder estar aqui proporcionando e mostrando o meu trabalho, é muito gratificante. O que os pais podem esperar de você no sábado? Uma luta para frente, estilo de costa, minha guarda ali bem ativa, passagem mais ainda, chegando nas costas, finalizando com glamour. Fabinho, como você se sente há dois dias para fazer a luta de festival de Manaus aqui? Pô, eu me sinto muito bem, treinei bastante para isso, na verdade eu já estava, eu fui chamado meio que de última hora para essa luta, mas como eu já estava bem preparado, vindo de outras competições, eu aceitei, tipo, eu já estava praticamente preparado, né? Então, eu estou me sentindo muito bem para essa luta e estou animado, muito animado mesmo. Na sua visão assim, qual é a tática que você tenta usar para parar o Mika? Pô, na minha cabeça, na cabeça, eu não ia lá e saia na porrada, porque tipo, o Mika é imprevisível, né? Então, tipo, não tem como fazer estratégia com o cara. Então, é sair na porrada e ver o que a gente vai dar, né? Você também vem de uma temporada boa no ano passado, ganhou a seletiva da DCC, treina com a galera da Fight Sport, conta um pouco para a gente como é que foi esse seu treino, por que você está treinando, que armas você pretende mostrar nessa luta? Então, eu treinei lá no passado, né? Esse ano eu voltei para Kalazans, focar mais no meu treino de kimono, porque ano passado eu foquei muito no sei kimono justamente com a DCC. Então, agora eu estou focando mais no kimono, né? Intensifiquei meus treinos de judô, de wrestling, coisas que eu não estava fazendo no ano passado. Então, esse ano eu mudei tudo, voltei para casa, praticamente, lá na Kalazans. E agora eu estou conseguindo conciliar meus treinos de judô e jiu-jitsu. Aí, comi um peixinho aqui hoje, já está recuperando aí, como é que foi essa chegada aí em Manaus? Pô, chegamos cansadão, mas você gostou também, já comi um peixe quase todo. Mas aí, comemos aquela comida típica daqui, né? Pô, além de jiu-jitsu, os caras sabem fazer comida boa. Aí, a junção, um equilibra o outro, né? Então, pô, gostando muito aqui de Manaus, curtindo. A galera é super receptiva. A galera do Majestic. Pô, nota 10, valeu mesmo. Só tenho a agradecer a recepção comigo, com o Gcos, com o Vitão aí. Valeu aí mesmo a galera do Majestic. Ouça! Tamo junto!